Música Olá, boa tarde, Radar no Ar ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul através do sinal digital da TVE e para qualquer lugar do planeta pelo aplicativo disponível na fanpage do programa no Facebook. Não precisa baixar nada, é só acessar e clicar para assistir. Aproveita e dá uma curtida na página, troca uma ideia por lá, aquela coisa toda. No programa de hoje, uma dica do que fazer pela cidade nesses dias de verão e mais do que isso, a gente vai falar sobre um projeto que está colocando a rapaziada para mostrar a sua música autoral aqui em Porto Alegre. Também conversamos com o Pedro Isaías Lucas, que está lançando um documentário, na realidade o documentário já foi lançado, que fala sobre um dos mais importantes grupos de teatros do país, a tribo de atuadores, ó e nós aqui, Travês. E o som fica por conta do Luciano Alves, mostrando suas composições em formato acústico. Então, começamos de som já. Hora de som com o Luciano Alves. A terra treme, o mar avança, o céu desabe. E a gente não se conheça. Sou lentamente belo, desumano, malévolo, desejo, enfeitiça e dilacera. Já não encontro argumento Nem adianto os juramentos Como haveremos de luz redimir No campo da sereia e no faquim Já não me reconheço nos seus passos Embora me aqueça nos teus braços A cada novo dia escapamos por um tris Tentando ver a flor sem regar a raiz A essa urgência do tempo Tanta energia gasta com lamento Com a silhueta desdemona sorris Te vejo e não desisto mais de mim E se o futuro a Deus pertence O que nos resta é o presente Mas se tudo o que temos nos é tão pequeno Que foi que nós fizemos Somos ainda vivos Ó insistência do vento Mudando a direção dos nossos pensamentos Quando haveremos de luz permitir Juntar o que se faz ao que se diz O que é que nós fizemos E olha só Hoje tem show Pocket show na realidade Da banda Os The Dermalovras Apresentando músicas do seu sexto disco Lançado no final do ano passado Espaço A banda que tem o Nenung e a Irina nos vocais A Irina nos vocais Tem o Fornazo na guitarra e bandolim Tiago Heinrich no baixo e acordeão E Cristiano Sassá na percussão e bateria Se apresenta na FENAC do Barra Shopping Com entrada franca Logo após a apresentação Tem sessão de autógrafo do novo CD Tu confere agora uma das músicas Que fazem parte desse sexto álbum O Espaço A faixa toda a verdade Que a gente assiste ao clipe agora E 19h30 tem show dos caras lá na FENAC Recentemente foi lançado o documentário Raízes do Teatro Que apresenta um dos principais eixos Do trabalho de criação Da tribo de atuadores Olha nós aqui através Conosso com o diretor do filme O Pedro Isaías Lucas Pedro, bom Que a terreira da tribo Pessoal da tribo de atuadores É um dos grupos de teatro Mais importantes do Brasil Acho que a grande galera Que conhece o radar Já tem uma ideia Mas qual foi exatamente esse eixo Que tu trabalhou Que tu traz dentro do filme O Raízes do Teatro Ele é uma vertente Uma pesquisa do Enóis Que é a atualização de mitos E o estudo Da maneira mais essencial do teatro Como ela acontece Então o Enóis começou Com esse projeto de pesquisa Quando foi montar O espetáculo antigo Na Ritos de Paixão e Morte E nesse momento Eles começaram a desenvolver Algo que ali naquele momento Era uma necessidade política Uma necessidade artística Daquele grupo E que hoje É responsável Pela maneira tão especial Como o Enóis monta E encena os seus espetáculos Porque ali nesse processo De descoberta De atualização de mitos Como atualizar o mito da Antígona Como trazer para o Brasil Daquele momento O mito da Antígona Agora o pessoal está em cartaz Com a Medéia Que é o quarto trabalho Dessa linha do Raiz do Teatro Dentro do trabalho do grupo Antes foi o Antígona Depois Fausto Cassandra E agora a Medéia A Medéia estreou no Porto Alegre Em cena no ano passado E a gente percebe assim Muito Que ainda permanece Do lado Do primeiro espetáculo Desse projeto Da Antígona Mas também tem muita coisa Que mudou Eles no processo De estudo De como atualizar o mito E de como buscar A essência do teatro Quer dizer Como envolver o espectador Como fazer ele participar Daquele rito teatral ali Essa pesquisa do Enóis É processo de décadas E isso Pois é Começou em 83 Mais ou menos Essa pesquisa Com esses espetáculos Então essa pesquisa Aprofundou muito Com certeza Nesse tempo todo De terreira da tribo E o Enóis aqui Então cara O filme Ele acaba trazendo o que? Ele acaba se tornando Didático de uma certa forma Ou é para quem Tem um conhecimento maior De teatro Que precisa Que quer ter Buscar um pouco mais Dessa pesquisa deles Óbvio não tem como Botar toda essa pesquisa No tempo de um filme Então mas o que Que tu acaba colocando Nesse filme Pensando assim Pô Que é um público Mais Mais prazeroso Ou que seria Teria que ter Tem obrigação de ver isso Claro Pessoal da Cênica Tem obrigação Mas quem mais Tu acha Pedro? O filme Começando pela primeira pergunta Ele é um curta metragem É importante dizer Então Como tu falou Os espetáculos do Enóis Eles são longos Então Eu não teria como Colocar um espetáculo De três horas Três horas e meia De duração Em um curta de 26 minutos Então Eu fiz a opção Radical De criar muita síntese Com o corte Então O que é mais pronunciado No filme Em termos estéticos É o corte Então eu busquei Assim Em imagens de arquivo No processo Tanto nos processos De ensaio Para montagem Do espetáculo Da Medéia Quanto material de arquivo Dos outros processos Eu busquei Síntese No corte Então Por isso Essa abordagem Eu acho que ela cria E isso eu busquei Ela cria uma comunicação Uma identificação Uma atração De E que pode Pode ser assim A gente pode pensar Que é uma atração Para qualquer tipo De espectador Não é só Para quem gosta De teatro Falando em qualquer tipo De espectador Por isso Também E também tem o apoio Do FAC Que é um fundo De apoio à cultura Para trabalhos Que tem relevância Artística e cultural No estado E também A gente é parceiro Aqui na TVE Então em breve Tu vai poder estar conferindo Aqui na TVE O Raízes do Teatro Obrigado pela presença Pedro Tempo de TV Não é que nem tempo de cinema A gente é muito mais corrido Pena Obrigado Mas na TV Vai passar o filme Cara Teremos a honra De passar ele aí E a gente vai Para um rápido intervalo Daqui a pouco Tem mais coisas bacanas Rolando aqui no radar Fica aí